A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Brigada Militar recuperou na manhã desta terça-feira, 10 de julho, um veículo Fiat Uno abandonado em uma mata próxima à Escola Nental Acalil, na ERS 717, em Tapes. O veículo estava danificado, com portas e partes quebradas. Ao consultar o chassi, os policiais identificaram que o veículo de placas IEU 3590 de Sentinel do Sul estava em situação de furto. O veículo foi conduzido à delegacia de polícia de Tapes, que registrou o fato, e posteriormente encaminhado ao depósito credenciado pelo Estado. Até o momento, não há suspeitas de como o carro foi parar próximo à vegetação na rodovia. Até o momento, ninguém foi preso.